Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versos 2 e 3. Pôs-se o rei Davi em pé e disse, Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para a edificar. Porém, Deus me disse, Não edificarás casa o meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Davi tinha um plano de construir um templo para abrigar a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Ele revelou esse plano ao profeta Natan, dizendo, Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Porém, Deus envia ao rei uma mensagem através do profeta Natan. E essa mensagem dizia, Não é você que construirá uma casa para eu morar. Aparentemente, Deus frustrou os planos de Davi, mas ele entendeu que os planos de Deus eram mais importantes e superiores aos seus. E que se seguisse a vontade de Deus, ele seria uma pessoa muito mais feliz e realizada. Por isso, ele não murmurou, não desanimou, não blasfemou, nem se afastou de Deus. Ao contrário, ele o reconheceu e agradeceu. Em sua oração de reconhecimento e gratidão, ele diz, Davi entendia o que significava um plano com e um plano sem a bênção de Deus. Precisamos aprender com a atitude de Davi. Nossos planos precisam estar subordinados e alinhados com a vontade de Deus. Ele quer que façamos planos e que corramos através deles, mas acima de tudo, ele deseja que os coloquemos em suas mãos. No livro Caminho a Cristo, página 70, há um lindo pensamento que diz, Cada manhã consagraivos a Deus para esse dia, submetei-lhe todos os nossos planos, para que se executem ou deixem de se executar conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar as mãos de Deus à vossa vida e assim ele moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Pensamento extraordinário. Nada tem real valor nesse mundo sem a bênção e a aprovação de Deus. Davi teve essa consciência e ao concluir sua oração, ele diz, Agora, por tua bondade, Senhor, abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. 1 Cronicas 17, 27 Então, cuidado com os planos que você está fazendo sem consultar o Senhor. Busque cada dia em sua vida essa bênção de Deus nos seus estudos, nos seus relacionamentos, no trabalho, nos projetos, e você será muito mais feliz feliz e realizado. Tudo será melhor na sua vida com a bênção e com a aprovação de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Grande Deus e Pai que estás nos céus, estamos começando o Senhor mais um dia na certeza de que o Senhor tem para nós bênçãos e propósitos especiais. O que queremos é alinhar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos propósitos aos seus planos e propósitos para a nossa vida. O que queremos, Pai, unicamente é a tua bênção sobre nós e sobre os nossos planos. Porque assim nós teremos a certeza de que tudo dará certo. A tua bênção é o que precisamos e necessitamos. Ajuda-nos, Senhor, a não caminharmos sem a certeza de que o Senhor está caminhando ao nosso lado. E que seja esse mais um dia de grandes vitórias em nossa vida. É por isso que nós oramos e nos entregamos ao Senhor nesta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar conosco mais uma vez. Se você foi abençoado e se sentiu feliz com essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal caso você não seja Igreja Unaspec. Divulgue o nosso canal com seus amigos e multiplique esperança. Multiplique bênçãos na vida das pessoas. Deixe abaixo também os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos continuar orando intercedendo uns pelos outros. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto